Olá, preocupadores! Tudo bem com vocês? Gente, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. É novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Gente, passei dias sem gastar nada com besteira. Gente, aqui dentro, nessa garrafa de 2 litros de água sanitária. Eita, vou mandar o dinheiro, gente. Olha só, gente. Olha só. Quem popa tem e quem guarda também tem. Pop você também. Olha só. Não liga o povo, tá zoadando. Os vizinhos zoadentos. Para a gente. Eita! Tomar cuidado para não rasgar o dinheiro, tá, gente? Olha só. Eita! Oi, amiga! Isso é hora de chegar? Tá aqui. Tá gravando, né? É. Você tá gravando? Isso é hora de chegar ao trabalho? É para chegar à minha noite. Gente, é minha vizinha. Achei o trabalho cedo. Não sei por que isso, né? Pois é, gente. Agora vamos lá, gente. Continuando. Eita, agora sim, gente. Olha. Eita! Eita! Que belezura, gente. Quem popa tem e quem guarda também tem. Guarde você também, gente. Olha só. Cuidado com o copo, Naldo. Olha, gente. Eita! Ainda tem mais, gente. Eita, tem mais? Ah, não. Agora já foi. Esvaziou, gente. Eita! Olha só. E agora, gente, vou separar e vamos conferir quanto tinha dentro da garrafinha pet de água sanitar, tá, gente? Olha só. Só para vocês também, gente. Eita, tem mais, gente. Dois reais. Arde sim. Dez, vinte e cem. Eita! É o canal que mais popa e é o canal que mais incentiva vocês a guardar dinheiro. Popa e vocês também, gente. Economize! É o canal que mais popa e quem guarda também tem. Vamos popar e pensar no dia da manhã. Silêncio, chorinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, já temos dez reais. Um, dois, três, quatro, cinco, vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, trinta. Um, dois, três, quatro, cinco, quarenta. Um, dois, três, quatro, cinco, cinquenta. Um, dois, três, quatro, cinco, sessenta. Um, dois, três, quatro, cinco, setenta. Um, dois, três, quatro, cinco, oitenta. Um, dois, três, quatro, cinco, noventa. Um, dois, três, quatro, cinco, cem. Já temos cem reais. Um, dois, três, quatro, cinco, cento e dez. Um, dois, três, quatro, cinco, cento e vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, cento e trinta. Um, dois, três, quatro, cinco, cento e quarenta. Um, dois, três, quatro, cinco, cento e cinquenta e seis reais. R$ 150,00, gente, quem popa tem e quem guarda também tem. As de R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 30,00, R$ 40,00, R$ 50,00, R$ 60,00, R$ 70,00 de R$ 5,00. Mais R$ 70,00, gente, e agora a de R$ 10,00, R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 30,00, R$ 40,00, R$ 50,00, R$ 60,00 de R$ 10,00. Uma de R$ 20,00, R$ 20,00, mais R$ 20,00, e uma de R$ 100,00, R$ 100,00. Dia sem gastar nada com besteira, só guardando dinheiro, só comprando um necessário, tá, gente? Nada de besteira. Então, consegui juntar aí, gente, em poucos dias, juntando dinheiro, só guardando troco. R$ 406,00 aí, gente, olha só, R$ 406,00 aí, desde o meu cofrinho. Quem popa tem, e quem guarda também tem. Se eu fosse vocês, popava também. Tchau, gente, uma boa tarde pra vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. E os que estão chegando aí, gente, sejam todos bem-vindos, tá? E não esquece de ativar o sininho, pra que o YouTube entrega aí o vídeo novo, tá, gente? Beijo, fique com Deus.